Beleza? Olha onde nós estamos Chegamos em Videira Mostrando a van Que fica aqui na parte alta, aqui em cima Show? Hoje é dia 23 de abril de 2023 Uma hora e cinco minutos da tarde Estamos aqui em Videira Vamos dar um passeio Mostrando A cidade de carro Nós caminhar toda essa cidade Nós vamos ficar com calo no pé Show? Vamos lá então Nós viemos aqui na região Fazer um tour por essa região toda Aí estamos fazendo um Aproveitando Filmar tudo nessa região No andar da caruagem Quando você for assistindo Vida Tu vai entender porque A gente está por aqui Se me invadir os lugares Como hoje é domingo Nós estamos retornando para Itapema Aí eu estou passando aqui para refazer um novo vídeo O novo Pode reparar que eu fiz um vídeo aí Mas ele deu um problema Aí acabei mandando aquele jeito Mas não deixa de ser bonito também É na hora de fazer É na hora de emendar o vídeo É na hora de emendar o vídeo gente Deu um programinha ali Aquele defeito E eu esqueci de De coisa Quando fui ver Tinha jogado outro vídeo No arquivo fora E ficou aquele defeito E eu não vi Aí como deu tempo De vir aqui Está em videira Olha a loja de carro Bonitona aí Fiat Aqui na frente Naquele supermercado lá Acabamos de almoçar ali Paguamos R$70 o quilo Mas tem peixe Tem carro Tem a carne assada Um lugar bem bonito Bem legal mesmo para almoçar aqui Aqui em videira Aqui nessa parte de cima Aqui Vem nessa aí Estaciona aí Bonitinho Toda a segurança Capricho Capricho Comida gostosa Agora eu vou te mostrar também Um hotel Onde que nós hospedamos Aqui em videira Hotel não está? Vitória 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 Vamos aí Ó Mudaram o trânsito aí O trânsito aí mudou muito Aqui em videira Mudou bastante mesmo Ó Eu vou seguir aqui Essa direita Nós vamos entrar aqui Eu vou mostrar a garagem Tudo direitinho ali Tá? Tá aqui em cima Beleza Aí você entra aqui Ó Hotel aqui Hotel Vitória 493 3566007 Tá? Vamos ver se está aberto ou não está? Aqui ó Esse é o hotel Hotel Vitória Entendeu? É aqui que nós nos hospedamos É aqui que nós nos hospedamos Virou? Deixa eu chegar aí e falar com a Proprietária aí Que tu vai se sentir bem aqui Deixa eu ver bem certinho Deixa eu ver bem certinho o telefone aqui Tá? Já deixa eu anotar na tua agenda ali Quando vier pra cá Ali tá dizendo assim ó O prefixo é 49 né 3566007 Tá? É 4935330064 São os telefones do hotel Ou procura no próprio Google Hotel Vitória Videira Aí tu Tá bem servido É uma dica que a gente dá Tá gente? Eu fui bem servido Então a gente dá a dica Pra você também Aqui nós estamos na parte alta De Videira Tá né? Agora nós vamos descer Vamos ver se é Se é a avenida ali É São Grandaliz Aqui é o bairro dos Pinheiros É o bairro dos Pinheiros Aqui só desce Só gente Só desce Não tem mão dupla aqui Tá? Você pode pegar o lado esquerdo Direito É a avenida Só desce Nós vamos descendo Pra você sair de Videira Você tem que ir em outro lugar Eu vou te mostrar aquela saída Lá depois Ah no finalzinho São Grandaliz Avenida É rua né Rua Saúl Grandaliz Saúl Grandaliz Foi um grande empresário Alto nível O cara aqui De Videira né Então o nome dele Porque eles colocaram Rua do Comércio E agora São Grandaliz O cara merece né Merece Olha ali ó São Grandaliz Santa Teresa É o nome do bairro Aqui eles SC355 tá Não deixa de ser uma rodovia Que passa por dentro de Videira E vai lá pra Eu me irei É lógico né gente Nós estamos no domingo No domingo né O pessoal não fica aí não Eles vão pra outros lugares Aproveitar a folga O dia bonito Curtir um sítio Almoçar fora Almoçar fora Visitar um amigo Andar de bicicleta Fazer uma caminhada Tem muita coisa pra fazer Tá ali Ou simplesmente Estão descansando Estão andando descansando Ou simplesmente Descansar mesmo A nossa querida Bandeira do Brasil Ali tá dizendo Se tu quiser fazer um retorno Tem aqui À esquerda Eu vou até lá embaixo Que daí nós vamos entrar Pra igreja matriz Lá em cima Tá Videira gente Videira Videira Terra da Pedigão Tem muito Tem vinho Videira tem o aeroporto Fica lá em cima Na montanha Bonitão Olha essa obra Andaliza Se destaca Bonita Vamos passear Comigo Já que você tá Numa boa Em casa Não esqueceu De dar o like Então tudo bem O like Ajuda muito Agradeço De coração Sua presença No canal Se tu caiu De paraquedas Quiser curtir O canal Temos Temos bastante Vídeo Para te mostrar Agora eu vou pegar A esquerda Aqui Gente Porque Para nós ir lá Na igreja Lá em cima Vou mostrar a igreja Lá em cima Depois a gente volta Aqui para o centrão Vamos lá Vamos lá Subir o morrão Aqui Aqui o morrão Só sobe Não tem Vai e vem Está vendo A igreja Fica em um lugar Bem alto Bem alto Olha como é que funciona Fica olhando Aqui Pronto Estamos na igreja Agora eu pego A esquerda Aqui Tem estacionamento Aqui na frente Da igreja E está todo mundo Bem Nós temos uma amiga Que curte o canal Como você Ela mora aqui Como é o nome dela Lá está Mainara Farias Isso Ela mora aqui perto Da igreja Olha a igreja Vamos dar uma passeada Então Avisar o que tem Daqui de cima Aqui tem uma cruz A cruz diz assim Nada prospera A não ser A sombra da cruz Padre Jordão Aqui tem Uma área de vazio Para as crianças Aqui Fizeram esse estúnel Estúnel Está Essa é a igreja De videira Está bem cuidadinha Bonitinha Deram um carro Deram um capricho Aqui na frente No jardim Show Lá é o museu Vamos ver ali A rua coberta O chafariz Aqui tem Mas não está funcionando Ali tem uma estátua De um padre Mas ele fica mais Igual assim Quando está com você É O padre E aí guri Tudo bem aí Show né O dia está bonito Gente Uma temperatura Agradável Que temperatura Gostosa Certo A igreja Está aberta A igreja está aberta Dá uma olhada Lá para o Chintenino Olha o lugar bonito Para bater foto O fundo Aí pega Pega o museu Lá atrás Lá em frente Tem um colégio Bonitão Museu aí Tudo de madeira Olha Era assim As casas antigas Quem podia ter Um casarão Olha o museu Do vinho Aqui um coreto Está fechado Acho que Aqui tem uma máquina De trem De fumaça Aqui tem uma parreira É assim As parreiras de uva Tá gente O nome do cipé Da uva Chama-se videira É lógico Agora a uva Não tem mais Nós estamos em abril Então a uva Foi colhida Agora seca Depois corta Volta tudo de novo Brotar lá Para o mês de setembro Tudo no capricho Como diz o outro A igreja está fechada Fechada A dizer o que Não é nada Aqui é o cureto Agora vamos Vamos lá Vamos lá Na prefeitura Conhecer um pouquinho A prefeitura Vamos lá Então Bonito O nome do colégio Ali Imaculado Conceição Salesiano Agora vamos descer Essa rua Essa rua aqui É a rua Campos Novos Nome Essa rua E essa aqui Na frente Aqui Aqui é Padre Anchieta Nome Essa rua Agora vamos Descer a rua Campos Novos No Cidão A Itália No Cidão Estamos indo lá Para a prefeitura Para a prefeitura Lá embaixo Era essa rua Que eu subia Para trabalhar Não Não É decidão Não estamos nessa De subir Descer Morro Não tem problema Não vai para lá Não vai para lá Não vai para lá Não posso ir para a esquerda Só para a direita Vamos lá Sem problema Engatada Numa primeira E o pé no freio Não vem ninguém No lado esquerdo Liberou para nós Será que eles deixam entrar ali Aqui só vai para a galera Aqui deixa entrar Aqui Pode entrar Aqui Beleza 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 É rua Dom Pedro II Aqui no lado Era uma cantina Agora virou As salas comerciais Será que ela está ali Olha o Fuscão Fuscão Ali tem um Um brilhinho Vamos pegar a esquerda Para ir lá para a prefeitura Se nós seguir em frente Lá em cima A gente Vai dar para Tangará A pinha no preto Na esquerda Tem outros caminhos Para a prefeitura Isso aqui a gente está fazendo Porque o trânsito Está mandando O nosso trânsito Está para cá Aqui a direita Também Vai lá Se pegar aqui Vai lá para Tangará Dá para a rodovia José Formiguelo É o nome dessa rua Aqui Porque tem uma ponte Não identifica o nome do rio Nada Tem ele ali em cima Agora vamos pegar a direita E nós vamos Mostrar a prefeitura Para você Aqui a prefeitura Olha querida Olha Isso aqui Não é o rock Não é o rock Olha a prefeitura De videira Show Aqui perto da prefeitura Aqui na prefeitura Fica o fórum Aí tem uma turma De advogados Escritório As coisas todas Todo mundo fica pertinho Aqui olha Aqui na direita Aqui é o fórum Cheio de pés De sarandina Sarandina? Isso bem Olha aqui a avenida Mas não é o rock Beleza? Vamos embora A prefeitura fica aqui Na parte de baixo Agora vamos lá na praça Na praça Vamos lá no centrão agora Vamos para o centrão A direita a gente sobe Lá para cima do bairro Tá bom aqui Vamos manter aqui A esquerda Por gentileza Tem um vídeo exclusivo Aí de videira Que a gente fala Legal sobre o município Tá? Ah, nem dá pra entrar Não dá Dupla Que rua é essa aqui? Lauro Milha Lauro Milha Essa rua aqui Lauro Milha Ó, aqui que nós descemos Lá da igreja Descemos aqui, ó Certo? Fechamos um círculo Aqui, ó Mas nós vamos para o centrão Assim você vai vendo A expansão do tamanho Do município, né? Pelos ângulos Que se mostra aí Na filmagem Ó, onde que nós entramos Aqui, ó As jardineiras Aqui são tudo pipa Tá, gente? É uma pipa de uva De vinho Você lembra? Pois é O sol está de frente Aí, gente Aqui no esquerdo Bem depois das aves Ali a gente tem Um rio do peixe Agora nós vamos Entrando na rua Saúl Brandalice Não dá? Não dá Não dá Não deu Não deu certo Aqui, ó Aqui é a praça, gente Praça Por favor Me ajuda Me lembrar O nome da praça Show? Vamos manter a esquerda Mas vamos lá Outro lado do rio Aqui é onde tem A estação ferroviária O bombeiro A estação ferroviária É que só ficou De museu Pois é É um pecado Poder usar isso aí Pra fazer um passeio turístico De maria fumaça De caçador Até capinzal Lá, ó Ficava bonito Esse passeio Aí virou Um restaurante Um bar ali O lado esquerdo Tinha aquela história Lá no muro No muro Sim Ali na frente Lá na direita É o bairro Faroupilha Faroupilha Lá na direita Aqui agora Eu vou pegar um pouquinho A rua 15 Um pouquinho Mais lá pra cima Porque esse sentido Aqui é mesmo Olha um colégio Bonitão ali De Lina Regio Tá indo aí Vamos um pouquinho Lá pra Esse sentido Da 15 Aqui, gente Vai lá pra Iomerê Vai lá pra Três e Tilhas Vai lá pra Rui o Trinta Vai lá pra aquela Tuma bonita Lá pra cima Aqui eu vou fazer Um contorno Então Contornar Aqui Tá, né Aqui Aqui Vou voltar Aqui É só um passeio Assim, aleatório Tá, gente Não dá de mostrar Toda a cidade Aqui, tá Eu vou mostrar Agora Dá uma volta Lá pela praça Mas o passeio Tá bom, gente Tá mostrando Bastante coisa Ó A parte central Aqui, né Então nós estamos Do outro lado Do rio Tu vê Rua 15 de novembro Não é É a ferida Ou rua 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 15 de novembro Domingo Domingo As pessoas Não ficam por aí Não Ali o boneco De neve Uma sorveteria Do nosso amigo Ali, ó Sabe o meu sorvete Bem gostoso Tá trabalhando Bonitinho Vamos atravessar Poucos Aqui tá tudo certo Aqui tá tudo certo Olha, eu mantém aqui, ó Atravessando a ponta Por cima do rio do peixe Aqui Aqui a praça Vamos ver se Será que dá de rio Vamos dar uma volta ali Na avenida Beira Rio Será que dá de voltar Não fosse por ali Não Vamos dar uma volta aqui Deixa eu ver aqui Ali tem um shopping Girapas Aqui tem esse portal deles Bonito Olha que bonito Passa Neureu Ramos Tá aí o menino Olha, Neureu Ramos Tudo bom? Aqui tem o chafari Bonitinho Quer ver um destaque Que Videira teve Olha aqui, ó O que que tem esse Essa bolinha ali em cima Ali, ó Que o Videira se destacou Nesse tipo de esporte Tá vendo? Ó o pessoal que participou Aí, ó Nessa época aqui, ó Videira tava com tudo No esporte Protocinada sempre com Pela Pedigão A torre da igreja Da igreja lá em cima Aqui Aqui é o tipo de uma feira, né? E eles Eles usam esse É um exemplo Assim como se fosse Uma pareira de uva, né? Então ali Ali é um box Dos feirantes Olha que legal aí, ó Aí tem essas lojinhas Bonitinhas aí Dentro das coisas aí, ó Bonito? Bonito, ó Bonito, né? Então vamos continuar passeando aí Vamos ver aqui Vamos passear aqui na beira rio Aqui é o trilho de trem, ó Vendo? Isso aí vai embora Vai pra Jaçava, Capizal Piratuba E vai lá pro Rio Grande do Sul Beleza? Vamos passear aí, então Avenida Beira Rio Que queira ou queira Ali no lado direito É o Rio do Peixe Olha a academia bonita aí, ó Estacionamento tem aí Tem negócio Tenha vontade Tenha vontade Deixar o carro aí Fazer uma bela caminhada Andar em bicicleta É show É o que a gente faz lá na praia, né? Aqui o pessoal faz isso aqui na beira rio No mesmo sentido O que que é aqui? Um ponto de descansa, né? Olha que legal aí, ó Bom Beleza Olha ali o Rio O Rio tá ali, ó Tá bonzinho Vamos lá Uma nova praça Bonitinha aqui Descansar Tomar o chibarão Conversar Né? Enquanto isso Vamos andar de bicicleta Andar de patins Fazer uma bela caminhada É assim que a gente faz na beira mar É mesmo? Aqui eles tem beira rio Então vamos aproveitar, ó Ali tem umas estátuas, gente Vamos ver que estátuas bonitas ali, ó Tem um negócio ali, ó Um globo ali em cima, né? É na região central isso aqui, tá? Olha como é que era Entendeu? 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 Show? Vamos ver o que que conta a história ali Pera um pouquinho Aqui é dos alemões, tá, gente? Que vieram pra cá Agora tem aqui, ó Vamos ver o que que é aqui Vamos ver os italianos Aqui os italianos Olha, ó Vamos colher o ovo Olha que bonitinha a menina ali, ó Até o desenhinho Ela ficou lindinha Oh, família chique Tá vendo? Tudo indica ali Que é um fardo de trigo Menina indo pra escola Deixa eu Aqui, ó Muito bom Lá tem outro também, Nata Tem outro lá também Eu não capricho Ali tem o mirante, Nata, ó Aqui tá simbolizando os planetas, tá, gente? É isso mesmo, né, Nata? Buriquindinho As crianças Sobem, descem Tá vendo ali, ó O leste O leste E aqui Ao sul Antártica Ilhas Malvinas E Tangará Vê eu? Ah, agora entendi A estrela aqui, ó Áustria Rodileira dos Andres E o Mere Olha aí, cara Onde fizeram certinho Coroelândia Como é que é, Nata? Uiapó Isso E o Rio dos Andres Conforme vai, tá, gente? Aqui tem uma estátua O cara tá aqui, ó Tomando chimarrampo Com o cachorrinho dele Tranquilo E daí, guri? Depois de um trabalho Vamos descansar, né? Até o bichinho ali dorme Que é uma coisa de louco É, guri? Show? Muito bom Tamanho da chaleira aí, ó Agora vamos ver Vamos ver o que que diz aqui Ah, isso aqui é do povo Do nosso povo aí, ó Os nativos Das nossas terras Isso aqui não é estrangeiro, gente Isso aqui é daqui mesmo Eu não conheci isso aqui, tá, gente? Isso aqui é novo Pra mim Pra mim Que sou de fora, né? Olha aí, ó Essa aqui é uma índia Esse aqui, ó Esse é o momento Aos povos indígenas Então, esse aqui É o legítimo dono Que era da época, ó E daí, guri? Trabalhou bastante Ficava assim, né? É, então tá bom É de bronze Acho que nunca mais Poderce Aqui, o que que é isso aqui? Chama-se biruta Pra controlar o vento, ó A posição do vento Ó, dois prédios lá, Nath Tá bonitão Sendo feito, ó Tem uma plaquinha lá, Nath Academia, ó O mirante do rio do peixe Ah, aqui é uma encruzilhada Que ele se encontra Com outro rio pequeno, ali, ó Que vem lá da prefeitura É isso, ó É isso mesmo? Ó, quando inventa De ficar cheio, gente Tá brincando Ele tá lá embaixo, entende? Mas quando enche É lógico, tem que dar um temporal Um bilúvio aqui na região, né? Pra esse rio Transbordado Como ele transbordou Tem uma encruzilhada De um rio com rio, ó Até a água fica diferente, lá, ó É marrom assim Porque nossa região É tudo terra, né, gente? Show? Agora nós vamos pegar o carro E nós vamos sair Vamos até Sentir da Fraiburgo, tá? Mostrar a saída De videira Que o trânsito mudou muito Aqui em Itapéia É videira Avenida Avenida Beira Rio, gente Show? Vou continuar passeando Então, conheci mais um pouquinho Nossa querida videira Aqui no meio oeste Santa Catarina Show? Aqui é cinema Arquitetura Vamos ver aqui Escultura 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 Música Música e literatura Ó E dança Tá? E o trem tá aqui, gente O trem de trem passa por aqui, ó Cheio de gasolina, né, Né? Sim Tem um posto de gasolina ali Vamos seguir aqui, então Informação ali Deixa eu ver Vamos manter Terminal rodoviário Tá Isso Tem uma rotatória ali, né? Pegar aqui Olha as floreiras aí, ó Tudo, tudo Pipa de vinho Podia voltar ali, ó Tá gostando do vídeo? Beleza, ó Videira tá aí, gente É lógico que tem mais coisa bonita por aí, ó Tá vendo essa Essa praça ali? Eu peguei Peguei porque eu tava Vim aqui pra beira rio Se não, se não tinha pegado Então eu vou pegar a esquerda aqui Né? A direita de frente Você vai lá pra Tangará Lá pra Tangará Pinheiro Preto Ali na frente, ó Ali na frente, ó Nós vamos manter Porque nós temos que ir lá Nós vamos mostrar a saída do município, ó Vamos mostrar o trânsito agora Vamos seguir aqui, ó Aqui foi onde eu entrei antes Pra ir pra prefeitura Aqui tem um rio Aquele rio que desembota ali no rio do peixe Que ele mostrou Aqui nós temos que seguir a direita Aqui, antigamente era rodoviária aqui Ó, nesse prédio aqui do lado Agora não é mais Agora é a casa do cidadão Coisa da prefeitura, né? A prefeitura saiu lá na BR Então aqui nós vamos A rodoviária tá lá na BR agora Na rodovia Vamos manter a esquerda aqui A direita você vai lá pra prefeitura Show? Olha aí, ó Nós só passamos por aqui Não tá vindo a prefeitura Mas é caminho, é estrada Não tem o que fazer Trânsito é trânsito, tá? Então a gente tem que repetir o mesmo caminho Pra ir num destino Aqui nós descemos Aqui da igreja Ah, eu quero que eu subi Pra ir trabalhar É, né? É Vamos em frente agora, tá, pessoal? Aqui, ó Já passamos, tá? Passamos por aqui já Mas o trânsito é assim Centrão Praça Neireu Ramos Vamos manter a direita O nosso destino é a direita A esquerda você vai lá pra Pra rua 15 Centrão de Videira Agora nós vamos sair Vou mostrar o trânsito pra vocês A saída de Videira Pra ir pra Freiburg Pra aeroporto Hospital Ali, ó Tava em hospital Ali, ó Ali tem um hospital Vamos seguir aqui agora Lá também é o nome da rua, hein? Vamos ver Aqui você pode subir também a esquerda Aqui você pode descer também a direita Se quiser voltar lá pro centro Rua Brasil Brasil Rua Brasil Tá, pessoal? Ali na frente tem um hospital Tudo direitinho, tá? É um subidão Subidão pra caramba Aqui ó Aqui ó Lá de esquerda Sobe lá pro aeroporto Ali a plaquinha Dish, tá? E aqui nós estamos indo pra Rodovia SC 303 Aqui na direita Vendo aqui, ó Direita Hospital Salvatore Divino Salvador Então aqui ó Esse hospital aqui Clodomia ali A farmácia do Clodomia Vamos seguir Temos que seguir o trânsito aqui Pra nós ir lá pra rodovia Essa rua aqui Na Thaia Rua Arthur Brandalize Família bem conceituada Aqui em Videira Tá, Brandalize Por que conceituada? Porque eles Foram que criaram Perdigão, né gente? Família tá perdigão Fica olhando como é que é Tá vendo? Subida 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 Gente Gosta de subida Vem morar em Videira E essa aqui E essa aqui Agora que rua Que é De onde pegar Só seguir Só seguir o ritmo Da avenida Não dá o nome da avenida O nome da avenida Aqui é Alberto Rua Alberto Vem de novo ali Aqui não tem Comberto Rua 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 É Viu como mudou o trânsito? A saúl Brandalize Desce Essa aqui Sobe Tá vendo? É assim o trânsito Agora é de Videira Tá gente Roberto Rua Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o cotone Tudo direitinho Porque nosso destino É Freiburgo Freiburgo Lá em cima Você pode procurar Também vai pra Pinheiro Preto Tangara Lá em cima Tem um trânsito também pra isso Roberto Então O nome da rua é Roberto Aqui nós temos que manter A direita Ali tá dizendo Caçador Freiburgo Retorno a 300 metros Então vamos lá Vamos ver onde que eles vão levar nós Aqui fechamos aquele circo Onde que eu mostrei o hotel pra vocês Hotel Vitória Tá vendo? Hotel Vitória fica aqui em cima Aqui ó Tá vendo? Vem aqui ó Vamos acompanhar aqui ó Se eu pegar a direita Eu vou lá pro centrão né Então aqui nós vamos Vamos fazer um contorno aqui ó Tá vendo? Vamos mantendo Mantendo Vamos girando Ó Vamos girando 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 Pronto Aí ó Agora é só seguir A plaquinha ali tá vendo ó Hotel Vitória Na esquerda Bonitão esse hotel aí Agora é só seguir essa Essa Rodovia 355 Rodovia 355 Rodovia 355 Vamos até no trevo lá em cima Já que o vídeo ficou grandão de uma vez Eu sei que você tá gostando Já deu um likezinho Ajudou o César O likezinho ajuda muito tá né Deixa a fita rolar Bonitinho Tá entendendo o que eu tô falando né É assim que conta pontos Nos ajuda pra caramba Só bate você curtir o vídeo inteirinho Sem Sem Alterar nada Tá né Deixa ele rolar Conheço Deixa rolar a fita Com gentileza Aqui nós já passamos por aqui né Que nós começamos o vídeo lá de cima Lá da van E agora nós vamos Vamos até lá no trevão lá Onde que se para lá Onde que tu vai pra Aqui em cima tem a loja van Fica aqui em cima então né Pronto Videira tá aí gente Né Um vídeo assim Diferenciado um pouco dos outros que eu fiz E o dia O dia Marcou presença aí O sol bonito né Num domingo Dia 23 de abril 2023 Agora é 2 horas e 3 minutos E tamo indo embora agora Nós tamo indo pra Itapema agora Agora nós temos um trechão pra fazer aí Provavelmente nesse dia 23 de abril Nós vamos chegar lá pela meia noite Lá em Itapema Tá Encarar o trânsito aí Vamos que vamos Como diz o outro Vamos com a benção de Deus Dá tudo certo É chão cara É chão que a gente faz Pra fazer esses vídeos Pra você aí ó Tá Fizemos isso com carinho aí ó Aqui a loja van Show de bola Tá todo mundo no capricho aí Todo mundo se divertindo aí ó Gente a gente conheceu tudo isso aqui Não tinha nada disso aqui tá Agora tá aí esse comércio bonito Forte Elegante Ó Fraiburgo caçador Tangará e Joaçaba é a direita Fraiburgo Tangará Pinheiro Preto Joaçaba é a direita E pra frente nós vamos pra onde? Fraiburgo Beleza? Aqui dispara mas não vê ninguém Ali tem que parar mas não parou Então vamos seguir em frente Vamos até no outro trânsito lá A gente mostra um pouquinho mais Dessa região aqui Tem um comércio bonito Que é uma empresa bem conceituada Aqui nessa região aqui em cima Muito bonita mesmo Mas é vinda de caminhão né Essas coisas assim Caminhão bonitão aí ó Martinho Portugal Aquele trânsito que eu não vou mostrar ali Na frente Vai pra caçador Como é que é o nome da minha cidade ali ó Aqui ó SC135 O nome dessa veneira Rodovia da Maçã Ela vai até Fraiburgo Tá gente? Show? Acho que eu vou fazer um vídeo ali De videira Fraiburgo Nessa rodovia aqui tá? Eu só vou ali no trevo Já vou fazer um outro vídeo pra você Tá gente? Senão ele fica muito grande aqui Se eu colocar isso aqui Vale tu contestar nessa região aqui Tá gente? Beleza então Aqui na frente é uma rotatória À esquerda tu vai lá pra caçador Tá gente? Aí de caçador tu pode ir até máfia Lá pra Bairro 116 Lá em cima Lá em cima Tá? E aqui nós vamos pra Fraiburgo Valeu? Um abraço Obrigado Como disse Fui 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 Fui